A gotinha chegou na mãe e falou Mamãe, por que que eu chamo gotinha? Aí a mamãe falou assim Porque no dia que você nasceu, caiu uma gotinha Na hora que você nasceu, caiu uma gotinha na sua cabeça Aí a gotinha ficou feliz, né? Daí o Peninha chegou Fiquei saber também, né, mano? Daí o Peninha chegou na mãe Mamãe, por que que eu chamo Peninha? Aí a mamãe falou Ah, porque quando você nasceu, na hora que você nasceu, caiu uma pena Bem na sua cabecinha Daí, né? Beleza, o Peninha ficou feliz Daí chegou o tijolinho, né? Ah!